Graça e paz, meus queridos irmãos, gostaria de convidá-los a continuar comigo uma série de meditações diárias sobre o Salmo 91. Ontem meditamos sobre o fato de que, quando você diz que eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, hoje, então, eu digo ao Senhor, eu afirmo que o Senhor Deus é o meu refúgio, o meu abrigo, Ele é o meu baluarte, a minha defesa, o meu anteparo, a minha cidadela, o meu lugar seguro, é o lugar onde está a minha confiança. Por quê? Primeiro diz assim, Ele, então, por causa disso, nos livrará, cada um de nós, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ontem vimos sobre peste perniciosa. Hoje gostaria de falar sobre o laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Nas épocas bíblicas antigas, quando chegava o momento em que o passarinho daquela região estava com escassez de alimento, é a hora do passarinheiro chegar. Ele tomava uma vara, botava cola e botava algumas folhas na ponta e colocava na floresta. E colocava em cima daquela cola o grão preferido do passarinho daquela região. O passarinho saía em busca de alimento para si e para seus filhotes. E ele rodava e rodava e quando ele percebia aquele grão, ele olhava mais de perto e sobrevoava e cada vez ele voltava, porque a presença do grão já estava registrada na mente dele. Cada vez voando mais próximo, até o momento em que ele resolvia experimentar. Só uma bicadinha, só um pouquinho, só para ver se dá certo. E quando ele botava a primeira patinha, ela ficava grudada. Ele botava a segunda patinha para empurrar a primeira, ficava grudada também. Então ele botava uma asa para empurrar o corpo, não saía. E no desespero ele botava a outra, ele estava todo preso, só que agora ele tinha o bico. E no último brado de desespero ele tentava empurrar o corpo com o bico e o bico também ficava preso no grão que foi a tentação dele. O passarinho, o passarinho, o passarinho saía de trás da árvore e pegava aquele passarinho. Aquele passarinho ia para o mercado ou ia para a panela, mas ele começou, ele caiu porque ele experimentou. Nós aqui no Brasil chamamos armadilha para pássaros ou alguns lugares se chamam arapuca, mas tudo isso não passa de um embuste. Nós quantas vezes na nossa vida procuramos desvios para conseguir as coisas? O desvio é o afastamento da direção certa, é um atalho, é um caminho mais curto para conseguir, é o imediatismo. Então, que é uma maneira de proceder dispensando intervenção, é um rodeio. Olha, o desvio é atalho, é procurar um modo mais fácil, é um caminho marginal, é procurar soluções prontas, imediatismo, é procurar soluções, como você viu lá no capítulo 9 de Josué, como os ibeonitas armaram o seu embuste, armaram o seu ardil para que os israelitas caíssem. Assim, eu quero lhe lembrar uma coisa, se você habita a sombra do onipotente, se você está em Cristo, ele lhe livrará disso. Por quê? A Bíblia diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Quantas vezes crentes estão com medo de obra de macumba, ele me livrará de toda obra maligna. Está escrito, ele, a Bíblia diz que ele guarda as veredas do justo e conserva o caminho dos seus santos. Medite nisso hoje. Pare de procurar soluções que são uma tentação. Porque a tentação, ela vem no que você vê, no que você sente. Porque tudo que chega à nossa mente, passa pelos órgãos dos sentidos. Você vê, você deseja, e do desejo vem a queda. Observe primeiro, aonde estão os seus olhos, aonde estão os seus desejos. Pare no caminho, porque Deus dá conta de você. Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças, além do que você pode suportar. Porque quando vem a tentação, ele já tem o bandejão pronto do salvamento para você. Creia nisso, você que habita o esconderijo do Altíssimo. Um grande beijo. Amém.